Eu não peço mais, te amo mesmo assim O meu jeito conquistei você pra mim Foi carinho, foi amor, foi o fundo da paixão E vestida me entregou seu coração Desci com favor, porque me enlouquecer Todo o meu desejo estende em você Na tenda do amor, sou seu cobertor no amanhecer Sei que sou batido, mas sem te querer Aqueles que falam que querem você De noite a dia, eu sou a mania de te dar prazer Eu não peço mais, te amo mesmo assim O meu jeito conquistei você pra mim Foi carinho, foi amor, foi o fundo da paixão E vestida me entregou seu coração Desci com favor, porque me enlouquecer Todo o meu desejo estende em você Na tenda do amor, sou seu cobertor no amanhecer Sei que sou batido Sei que sou batido, mas sem te querer Aqueles que falam que querem você De noite a dia, eu sou a mania de te dar prazer Nesse com favor, porque me enlouquecer Nesse com favor, porque me enlouquecer Nesse com favor, porque me enlouquecer Todo o meu desejo estende em você Na tenda do amor, sou seu cobertor no amanhecer Sei que sou batido, mas sem te querer Aqueles que falam que querem você Aqueles que falam que querem você De noite a dia, eu sou a mania Que te dar prazer Nesse com favor, porque me enlouquecer Todo o meu desejo estende em você Na tenda do amor, sou seu cobertor no amanhecer